Olá galera, bem-vindos ao canal de França Gameplay e hoje vamos jogar mais uma partida aqui de Dead Seals, Dead Seals. E vamos lá, vamos. Hoje eu vou tentar um caminho novo, eu não sei se eu vou conseguir esse caminho, mas eu vou tentar. Opa! Cuidado! Opa! Cuidado! Ei, maldito! Vem! Vamos tentar esse caminho novo, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Vem pra cá! Vem pra cá! Toma! Toma! Opa! Vem pra cá! Toma! Isso aí, sobe! 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 Vem pra cá! Pau! Pau! Piu! Vem pra cá! Vamos aqui! Vlau! Vem! Vou! Vlau! Vamo pra longe! Vamo pra longe! Vamo pra longe! Você não vai vir! Você não vem não! Sai! Sai fora! Vem pra cá! Você podia vir! Você podia vir, safado! vim! Toma! 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 Você podia vir! Você ia me facilitar a vida! Caramba! Toma! 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 já apanhei muito hein, já apanhei demais até, já apanhei demais da conta, vamos pra cá, inclusive agora com o arco, eu posso voltar no começo, volta no começo, volta pra cá, volta pra cá, pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra cá no começo, pego o arco roto, deixo o escudo aí, pra cá pra baixo não tem nenhuma U, né, que esteja perdido, nope, a gente sobe, e agora sim, vamos pra frente com essa configuração, vamos pra frente com essa configuração, com o dano, o dano, de área, é não, dano de status, e o dano, o maldito caramba, já tô com 5 de infecção hein, já tô com 5 de infecção, vai, sai fora, sai fora, sai fora, tá ganhando o poder, vamos lá, sai fora, isso, aqui a gente abre, veio um tesourinho, tesourinho, aqui ó, pra você, meu amigo, aqui ó, pra você, tchau, aí, tchau, aí, opa, tchau, pega dinheiro, dinheiro, pra cá, aqui veio brutalidade, não quero, opa, opa, ufa, abre a porta, vem pra cá, a gente tem que tomar cuidado, toma aqui ó, toma aqui, toma aqui, toma aqui, aí, vira e toma, toma aqui, pega onda de negação, onda de negação, aqui a gente vai também pegar, não, onda de negação não, aqui temos, uba, 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 veio escudinho, que é o escudo, vamos pra direita, opa, 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 isso, aí mata o outro inimigo, ali, aqui embaixo a gente toma só cuidado, isso, aí reduz a infecção, graças a Deus, tava precisando, tava precisando, aí aqui a gente vem, rapaz, tá droga, a infecção que eu tinha reduzido, eu já tô com ela de novo, opa, opa, isso, pega aqui, agora a gente tá com torreta e onda de negação, pra mim tá, pra mim tá funcionando, e beleza, completamos a fase, vamos embora, vamos embora, eu tô usando aqui a roupa do, a roupa do, da mão do rei, a segunda roupa da mão do rei, estamos jogando com quatro células, aqui eu quero mudar uma coisa fantástica, tá ótima, então agora sim a gente tá top do tops, aqui eu vou de necromancia, eu poderia ir de necromancia, mas eu prefiro ir de curra prolongada, me perguntaram na malevolência, onde que pega a malevolência, malevolência você pega no meio da fase, não é, é uma passagem secreta, não, não cai de, de, de bicho, basicamente é isso, ontem não teve detalhe tutorial, porque eu estou planejando o meu casamento, o casamento acontece semana que vem, e a gente tá numa correria só, opa, 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 aqui ó, pão, aqui pão, a gente tá numa correria só, então é por isso que eu não estou, aqui pra você, aqui pra você, aqui pra você, vamos pra cá, aí pula, aqui vai ter uma arma, um amuleto, pode, pode ter muita coisa aqui, veio um escudo, não tô querendo um escudo, pergamento do poder aqui, pergamento do poder, vamos ver, tática, vamos pra cá, porta, portinha, porta, temos uma loja, eu não vou ir muito adiante se tiver inimigos, se tiver inimigos, a gente simplesmente vaza, aqui tem um monte de coisa legal, mas nada que eu possa comprar com dinheiro, nada que eu possa comprar com dinheiro, opa, aqui já é melhor, aqui já é melhor, vamos pra cá, o problema é que eu vou ter que me expor, eu vou ter que me expor, eu vou ter que me expor, ai, 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 cuidado, cuidado, boa, pra cá, vem pra cá, toma, isso, vazei, vazei, não quero, pega a minha dupla dentro, eu vou ter que me expor, talidade de sobrevivência, vamos de sobrevivência, aqui, toma, boa, aqui, toma, boa, aqui, toma, boa, aqui, toma, boa, aqui, toma, isso, cuidado, vamos pra direita, 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 boa, tá matando bem, tá matando bem, vamos lá cá, pulei, 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 beleza, passamos aqui desse primeiro trecho, toma, toma, pegamos 30 inimigos já, ó, caramba, toma, 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 isso, tchau, tchau, aqui, vamos reciclar apenas, não é pergaminho não, ela só, as vezes eu confundo, as vezes eu me confundo todo, aqui, porta, Temos um baú Eu só vou adiante se não tiver inimigos Um baú, um baú Veio um Interessante Interessante Level S Dá status Envenena Pode ser interessante 223 por 6 segundos Ou seja, 6 vezes 200 1.200 Vamos confiar Confiar no poder do status O poder do status Porta, portinha, porta Aqui temos um outro baú Vamos ver o que vem Uma torreta fedida Fedida Uma torreta Muito fedida Aqui, toma Isso Aqui estamos Opa Opa Sai fora Ai, maldito bicho Maldito bicho Que me acertou Aqui, ó Pão Pio Um Ótimo Ótimo Acá Pega a célula de luz Pega a célula de luz Aí Opa Caramba Opa Ufa Que bosta Cuidado 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 Vai morrer? Morreu Boa Peguei aqui Vamos pra baixo Pra baixo Opa Cuidado Opa Boa Aqui é o A onda de negação Mais rápida do oeste Será o ele Ou eu Opa Pela ele Aqui na pontinha Na pontinha E vem A onda de negação Ou Melhor isso aqui Melhor isso aqui Vamos pra cima E bora Pra lá Adiante 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 Aqui não Não, não Sobe 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 Pra direita Opa Sai fora Sai fora Aqui, ó Sai fora Ah, é verdade Eu tô com a corruja Já era pra ter ativado a corruja Faz tempo Já era pra ter ativado Cuidado 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 Vai caramba Vai caramba Você vai vir? Uh 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 Uou 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 Boa Caramba Não veio Não veio o que eu queria Eu queria um charro Pra tosse Não veio Tchau Aqui com certeza Com certeza Vamos pegar Reduz Reduz um pouquinho Reduz um pouquinho Reduz um pouquinho Bem feio É isso que dá De ficar muito tempo Sem jogar Sem jogar Ficar muito tempo Sem jogar O Dead Cells Às vezes A gente faz umas burrizes dessas Aqui temos selo de luz Vou pegar Vou pegar Vou pegar Que a chance de chegar Eu to contando Eu to contando com isso Que a chance de chegar Pra depois do chefão Vão ser maiores pelo caminho que eu vou fazer Vão ser maiores Tchau Aqui tchau Tchau Aqui tchau Ok Subi Vem pra cá Tchau Sai fora Vai Caramba Vai Caramba Vai Caramba Uh pés Sai fora Boa Boa, 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 aqui a gente, ó, pau, matei dois, matei dois, toma, matei isso aqui também, matei isso aqui também, ui, boa, me livrei, me livrei de todos, aqui temos uma passagem secreto que leva para um dinheirinho, dinheirinho é sempre bom, aqui comida infectada, não vou pegar, aí sobe, sobe, beleza, vamos para o direito, aqui pega a gente não pode ter brutalidade de sobrevivência, vamos de sobrevivência. Pau, então, tem um momento muito rápido que o, esse negócio não dá, não dá o escudo, e aí é nesse momento que a gente aproveita para matar o inimigo, pega a célula de luz, né, ô caramba, aqui, aqui, toma, ai caramba, ainda bem, ainda bem, ainda bem, ainda bem, beleza, passando de tudo isso, agora para onde a gente vai, só Deus sabe, não, eu vou voltar aqui nesse trecho, eu sei que tinha um elite, talvez valha a pena matar o elite, talvez, talvez, talvez valha a pena, porque eu estou com aquela cura prolongada, cura prolongada, ó, para mim já valeu a pena pegar o elite aqui, já valeu a pena, não, é só que não valeu tanta pena, não, não valeu tanta pena, não, não valeu tanta pena, não, porque não valeu tanto a pena, porque nenhum deixou o, cura prolongada, ah, valeu um pouquinho, vai, valeu um pouquinho, por causa do, opa, agora, fui, caramba, uff, meu Deus, valeu pelo, pelo desafio, eu completei os 60 do desafio, então, por isso, valeu a pena, mas, talvez, não tenha valido a pena, por causa do, o que que tem aqui, o que que tem aqui, meu Deus, arco oculto, level S, vou pegar, vamos, vamos pegar ele, vamos pegar, com certeza, e aí, agora, a gente vai para o usuário, que a minha vontade hoje, olha, um inscrito meu, me falou, que existe a possibilidade de ir para as cavernas, sem passar por esse trecho todo, que eu estou fazendo, sem passar por esse trecho todo, então, hoje, eu vou tirar isso, da frente, eu vou querer ver, se não, não precisa passar mesmo, por esses trechos todos, porque se precisar, se não precisar, para mim, está, está valendo, se precisar, aí é foda, ah, 317, com certeza, certeza, talvez seja mais fraco, eu vou tentar tirar esse, 100% aqui, ó, aqui, a gente vem aqui, ó, tira, esse 100%, aqui, vamos pegar aceitação, aceitação, então, agora, vamos para o usuário, o usuário, o usuário, a tendência do usuário, é ser um pouquinho mais fácil, do que qualquer outra fase, que você vai agora, do que qualquer outra fase, que você procure ir agora, isso aqui, ó, vai correr, vai correr, beleza, aqui, ó, bom, toma, toma, boa, boa, a tendência é que essas coisas, todos sejam mais fáceis, qualquer outra fase, que eu faça, tchau, ah, não matou, não matou, pão, toma, beleza, aqui ponta já era e a gente pode voltar aqui bom beleza passando o ok não precisava ter gasto o caramba com o instante eu achei que o inimigo tinha ela é acertada. Aqui ó, peo, um, patiuf, vamos lá, aqui, já ela, vá, você. Pega todos esses cérebros de luz, acima, opa, boa, 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 sobe, 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 aqui temos, ah, com certeza vai ser sempre mais forte, com certeza, mas no meu caso, no momento, ai, caramba, cuidado, ai, o caramba, é desse, é esse, deu certo, vai, cadê, não tá vindo a cura, não tá vindo a cura que eu quero, o caramba, não tá vindo a cura que eu quero, ronan, o charrope pra tosse, aqui tchau, aqui tchau, aqui tchau, aqui tchau, é muito forte, é muito forte, muito forte fazer isso, as coisas todas são muito fortes, aqui vamos pra cima, toma, tchau, pegamos dinheiro, pegamos um monte de coisa, ótimo, 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 aqui, aqui podemos ir pra baixo, aqui podemos ir pra baixo, aqui podemos ir pra baixo, não, acho que não, não por esse caminho, então, vamos pra cá, vamos pra cá, aí sobe, sobe, com status é muito fácil, com status é muito fácil, com status ela, estando do status aqui, com status realmente é muito fácil, aqui eu vou só ativar, se eu lembrar do desafio, a fenda do desafio no final, eu volto por ele, mas é se eu lembrar, porque a maioria das vezes eu não lembro, aqui tá, 44 mil, 300, pra reduzir 30, 88 mil, pra reduzir, é, como é que é isso? tá, matei, aqui temos, dinheiro, dinheiro, eu tô precisando né, já que eu quero chegar em 44 mil, eu tô precisando, dinheiro, dinheiro, pra esquerda temos, hum, esse legal, vai ser legal, mas não, não por causa do status justamente, aqui vamos de tática com certeza, sobe pra direita, pra baixo, ok, pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo, aqui temos um elite, bom, vamos, 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 puta merda, é esse, é esse elite, é esse elite, sai fora, sai fora, sai fora, boa, matamos, não veio xarope, tá tosse, deixa eu ver, são as posições de saúde corrom, isa見inho, matar um elite era, essadimensional se empurraria um pouquinho, ela de benefício, é, é, eu não tô tendo sorte, é basicamente, isso eu não tô tendo a sorte pra achar, oubar-ubá-ubá ê veio, onda de negação um level, caramba, e onda de negação, level muito fraco, então a gente simplesmente recicla, ok, pega dinheiro, com certeza, com certeza pega dinheiro, aqui, toma, caramba, cuidado, aqui ó, mas infelizmente como é totem né, eu poderia pegar e me expor, vamos fazer isso, eu vou me expor um pouquinho, pra currar um pouquinho de, ok, só falta um, tá ali, tá ali o pequeno, maldição, maldição, suspensa, aqui temos o dinheiro, o dinheiro, eu acho que é dinheiro, dinheiro pra cá, aqui pergaminho do poder, entre brutalidade, sobrevivência, maldição, suspensa, opa, já estamos com 45 mil, ou seja, posso tirar, posso escolher tirar, aqui a gente vai pegar com certeza, uba, 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 e veio torreta, eu vou pegar torreta, por que que eu vou pegar torreta, porque o próximo chefão, o próximo que eu estava contando com isso, eu não estava contando com isso, tá bom, vou dar um corte rápido, eu volto lá, porque acabar desse jeito é sacanagem, pronto galera, me livrei aqui do, da maldição, né, então, eu estou chutando que a gente está no mesmo, mesmo, basicamente assim, na mesma, é, momento que eu parei, né, me livrei de duas maldições, não só uma, né, me livrei de duas maldições, aqui a gente vai pra cá, empurra esse bicho, vai pra lá, tá, aqui eu estou jogando com uma build de sobrevivência, tá, uma build de sobrevivência com arco do atirador, build de sobrevivência com arco do atirador, por que, bom, a ideia aqui é, é tentar, 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 putz, agora veio, agora veio maldição de novo, vamos, vamos pegar a maldição só pra tirar, cacete, deu certo, vamos ver rapidinho, rapidinho, tem um arco de atirador aqui, três mil seiscentos e quarenta e um, é a mesma coisa, é a mesma coisa que eu vou perder força. Então, a ideia aqui é fazer uma build de sobrevivência, apostar nos baús amaldiçoados, apostar nos baús amaldiçoados pra ver se a gente encontra armas amaldiçoadas, né, encontrando armas amaldiçoadas, eu consigo trocar ou armas amaldiçoadas ou, olha só, vem um projeto aqui, tem muito, esse aí eu não tava esperando, pega a minha do poder, pega a minha do poder, pega a minha do poder, com a build de sobrevivência, então a gente foca em sobrevivência, aproveita que o escudo aqui dá essa liberdade, a gente aproveita que o arco do atirador dá essa liberdade, né, pra gente jogar com a build de sobrevivência e e aí, o que que eu quero dizer, a gente abre o máximo de baú amaldiçoado, o máximo de baú amaldiçoado, pra quando vier as habilidades, a gente já coloca, ui caramba, o maldito, meu deus, meu deus, ai caramba, sai fora, sai fora, sai fora, boa, a gente já coloca, na conta da sobrevivência, porque, é, o baú amaldiçoado, ele vai me dá um projeto, uma arma incolor, né, então, se vier habilidade incolor, a gente já coloca as habilidades, sai fora, sai fora, ai caramba, vem, xarope, não vem xarope, veio 3, até de brutalidade, não me serve de nada, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, cuidado, 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 boa, 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 aqui ó, toma, toma, beleza, toma, 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 e, vai, 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 vai vamos ver até onde isso leva a gente, beleza, ali tem um totem que a gente já mata, aqui em cima, tem uma passagem secreta, mata aqui, mata aqui também, cacete, cuidado, cuidado, matamos todo mundo, vamos pra frente, não, 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 volta, 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 ok, agora sim, matamos todo mundo, vamos pra frente, pergaminho do poder, pergaminho do poder, vamos adquirir subambiência, pra baixo, pra baixo, chegamos na ponte negra, antes de ir pra ponte negra, vamos explorar aqui, ali ó, ali tem uma loja, já vamos ver a loja, já vamos ver a loja, aqui, talvez uma torreta pesada, ó, level 9, pode ser interessante, é, ou essa ou essa, aumente sua velocidade de movimento, vamos pegar essa, beleza, sobe, aí agora desce aqui, pra gente ver o que que tem ali, se não me engano, tá faltando uma porta, uma porta, portinha, porta, se não me engano, pode ser que esteja lá, e tá faltando pergaminho, pergaminho do poder, vamos de sobrevivência, aqui ó, porta, portinha, porta, aqui tem um baú amaldiçoado, então o certo seria, matar todo mundo, ai, caramba, não estava nos meus planos aqui, ok, baú amaldiçoado, a gente abre essa porta aqui, ok, ok, matei, matei, matei todo mundo, aqui a gente, não, pode pegar, pega, que a gente vai dar com sobrevivência, pergaminho do poder, vamos de sobrevivência, eu não sei se eu queria mudar o, não, não, vamos sair daqui, vamos sair daqui, vamos contar aqui pra baixo, caramba, sai fora, sai fora, sai fora, pegaminho do poder, pegaminho do poder, entre tática e sobrevivência, vamos de sobrevivência, aqui ó, vou ter que ir rápido, boa, deu certo, dois de tática, um de sobrevivência, pode ser interessante, vai me dar mais tática, uba, 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 e veio, a torreta é pesada, mas a gente já está com uma torreta, que é a corruja, a corruja já serve de torreta, pra mim, eu não tenho interesse em pegar outra torreta, beleza, eu gosto do onda de negação, acho que onda de negação é útil pra gente, aqui pra cima tem um, tá, beleza, beleza, aqui, paciente, eu peguei, tomei esse deno, tomei esse deno, não tinha nada aqui, a parte boa de vir pra cá, deixa eu ver, não, a carta termina aqui, aqui, não tem nada, a parte boa de vir pra cá, deixa eu ver, cadê o teletransporte mais perto daqui, vamos atrás da porta que tem loja, aqui, a porta que tem loja, me leva automaticamente pra uma cozinha, aí a gente compra, esse aqui que reduz três, não é quatro, né, não é quatro pestes, é três, vai ajudar, vai me ajudar bastante, e aqui vamos pra ponte negra, matar o portero, o portero, aqui 60 inimigos, a gente conseguiu, pega a história de luz, nada que me interessa, nada mesmo, nada me interessa mesmo aqui, talvez esse, pra matar o portero, que eu vou ter o ganho crítico da 15 mil em vez de 7 mil, talvez esse, mas o problema é que depois eu vou ter que me virar, me virar com isso aqui, eu não quero me virar com isso aqui, então, não, 8.400, 3.600, 8.400 é o que dá mais dinheiro, e aí a gente vai pra frente, ah, é verdade, a gente encontrou um projeto, 416, vou colocar no traje da nuvem, tô afim de colocar aqui, nesse traje, tá, aqui não tem, não vou investir, aqui a gente pega necromancia, aqui, porque toda vez que eu for matar um chefão, eu vou reduzir a minha, a minha peste, aqui a gente coloca o pequeno, o potão, já ativa ele também, ok, sai fora, sai fora, o maldito, não estava contando com esse, ai, ai, ok, ai, ai, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, ok, ai ele vai começar a pular, Ele começa a pular, ok, vai ativar a arma de sangue, vai começar a pular, a gente desvia, começou a pular, a gente desvia, esse é o problema de usar arco, sedutados a gente tem problema de munição, isso, eu venho pra cá, boa, matamos o porteiro, de boa, ativa aqui, pega dinheiro, pega dinheiro, aqui vem um escudo que me dá brutalidade pra mim, e passa, beleza, e aí vamos investir as células que a gente ganhou, vamos investir na Forja Lendária, bom, 416 aqui, e aí futuramente, numa próxima corrida a gente investe aqui, em vez de ir pra Aldeia de Paravitas, vamos pro Santuário Adormecido, foi a dica que me deram, falaram que tem um acesso pra caverna do Santuário, eu quero tirar isso, eu quero ter essa certeza, né, porque eu não tenho certeza que tenha um, aqui eu não tenho certeza que tenha nada, infeliz, assim, me falaram que tem, mas eu não tenho certeza, vamos lá, vamos dar sequência aqui, vamos dar sequência, ok, a gente tem que ir na cautela aqui, qualquer coisa, pode ser sinal de morte, ok, ok, eu tô vendo que aqui tem o inquisidor, não, inquisidor não é o, como que ele chama esse bicho, meu, já esqueci o nome do bicho, nossa senhora, andar nessa neblina aqui com 4 células é, porta, portinha, porta o que temos aqui, ok, não vou pegar ainda, tá, vamos pegar sim, vamos pegar sim, esses bichos são fáceis de matar, uba, 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 e veio, onda de negação, cara, ainda bem que veio onda de negação, melhor item pra vir agora, pegamento do poder, vamos ver, sobrevivência, agora ativa, beleza, matamos 2, cacete, agora ferrou, não, cara, não, cara, não, cara, não, cara, ok, né, vamos parar por aqui, galera, vamos parar por aqui, a gente continua na próxima vez, beleza, então obrigado por ter acompanhado o vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e até a próxima.